Vamos na paz, vamos na moral que vai dar certo E vamos que vamos, salve galera Salve galera Do meu Brasil baroninho, vamos arrumar uma treta aqui Tem um cara aqui em cima já, que eu já vi Deixa eu enxergo ele Olha lá, chegar na moral, na manha do gato Toma Outro maluco de outro lado já me viu também Tem dois aqui ó Vou chegar quietinho e falou, deixa eu trocar ele aqui rapidão Oh mano, foi mal O cara tá aqui ó Subi, ó Não é uma partida, poeta Por favor, me deixe O que é isso? Interloper, levanta o alarme Não, não vai acender, vai tocar o negócio lá não mano O cara me viu lá ó, vou meter bala nele Interloper, levanta o alarme E aí Eu tenho um fixo claro em ele Toma! Vamos só botar o Sino aqui, não, ixi, o cara viu, nossa, amor, agora vamos só botar o Sino, ixi, ixi, não sei daqui para um meio vindo, como é ta falando aquelas parada? Tem que ser 60 EPS, meu querido. Vamos tentar dar um grau aqui, vai. Vamos vir aqui. E aí, vamos embora. O veneno do para-vole. Daí sim, é. Vamos embora. O veneno do para-vole. 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 Vai lá que vai. Vamos lá. A taxa de imprensão atual é maior do que eu recomendava. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?